Olá! O ex-presidente Lula teve dois pedidos para suspender julgamento de recurso do caso do sítio de Atibaia negados pelo STJ. Ele alega o impedimento de dois desembargadores do TRF da 4ª região para julgar o caso. Mas o ministro Jorge Mussi destacou que não houve legalidade nas decisões que rejeitaram a alegação de impedimento dos magistrados. E olha só esse caso. Em 1998, um cliente recebeu do Banco do Brasil informes do imposto de renda no valor de R$ 167 milhões. Ele alegou que ficou com o dinheiro por cinco anos, mas o banco disse que houve um erro nos informes de vários clientes. O homem entrou com pedido de uso capião, mas o STJ negou, considerando que o valor jamais existiu. E a ação penal sobre o atentado do Rio Centro, ocorrido em 1981, vai permanecer arquivada. O STJ negou o pedido do Ministério Público de reabertura do caso, por entender que não é possível caracterizar uma conduta praticada no Brasil como crime contra a humanidade sem que exista na legislação brasileira a tipificação de tal crime. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até mais!